E aí, pessoal? Professor Daniel esteve na área aqui no Olá, que tal? Pelo Tendência Litoral. Tudo jóia com vocês? Pois bem, como vocês sabem, uma semana sim, uma semana não, a gente tem um convidado especial no nosso programa para falar sobre tudo, para falar sobre idioma, para falar sobre tudo que vocês possam imaginar aí e mais um pouco, tá? Então, a gente vai tocando ficha aqui, acompanhando aqui o áudio técnico aqui da produção do programa, tem que ficar ligado, né? Então, aqui hoje, eu tenho a maior honra de receber no Olá, que tal? O meu amigo, meu irmão, meu irmão de caminhada aí de tantos anos que a gente se conhece e baita professor de espanhol, um cara assim que eu tenho o maior orgulho de chamar de colega, além de todos os aditivos que a gente disse antes, de amigo e de irmão, o professor Diego Marques, professor aí, cara, gente finíssima e, como eu te falei antes, um baita, um brilhante professor de espanhol, que eu tive a honra e o prazer de lançar esse homem no mercado de trabalho, tá? Então, nós vamos fazer um bate-papo aqui justamente sobre essas questões de espanhol e tudo mais, mas antes eu vou dizer para o nosso convidado se apresentar, para ele colocar aí e começar a dar essa introdução. Diego, tudo contigo. Tranquilo, então tá. Então, muito obrigado aí, Dani, pelo convite. Fico bem feliz a gente participar. Meu nome é Diego Marques, sou professor de língua espanhola e também professor de língua portuguesa. E quem me lançou como professor foi esse cara aí. Esse cara, acho que foi o primeiro cara que acreditou no meu trabalho e me moldou. Então, hoje eu sou professor graças a ti, cara. Eu tenho uma gratidão enorme por tudo que tu fez, assim, e tu sempre foi um excelente tutor. Então, além de grande amigo e irmão, um grande tutor, um grande mentor. Acho que boa parte também se deve ao meu irmão, né, que também é professor. Ele é mais novo, mas ele é professor antes de mim, eu tinha uma outra profissão, né, e acabei entrando aí também no ramo das letras. E graças a vocês, hoje são, deixa eu ver, 2008, né? 2008. 2008 passa aí de uns 12, 13 anos, por aí. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. A história do Diego é uma história muito engraçada, então me permito comentar um pouco, porque na época nós dávamos aula no universitário, eu e o irmão dele, o Dani Marques, outro amigão meu e outro irmão meu. A vida vai nos dando bons amigos, né? E a gente fala, às vezes, pô, mas tu criou essas relações? Sim, graças a Deus. Nós criamos essas relações ao longo dos anos de trabalho e nos tornamos, além de colegas, nos tornamos grandes amigos, dividindo alegrias, infortúneos, dividindo tristezas, mas sempre juntos, lado a lado e crescendo juntos. E o Diego tem uma história muito legal. Eu estava na época do universitário e quebrando a cabeça, porque eu precisava de um cara que desse aula de espanhol. E o Dani Marques, o irmão do Diego, diz assim, ô Dani, ah, o meu irmão gosta dessa parada aí, né? Ele está fazendo faculdade. Ele faz faculdade espanhol. Eu olhei para o irmão do Diego e disse, cara, agora fala isso. Pô, deu um quebrando a cabeça. Ô, ô, mas é que eu não sabia, assim, tu ia querer. Manda esse cara para cá. E foi muito legal, porque foi em seguida, assim, o Diego veio, chegou para nós e logo em seguida começou a dar aula e começou a mostrar as qualidades de professor que ele tem. Ele disse que graças a mim, não é verdade. Na verdade, eu só dei o pontapé inicial. A pessoa se molda e se faz através de si mesma. Ela vai criando. Eu só dei o pontapé inicial. Eu só acreditei nele, que ele tinha o potencial para fazer isso. E o Diego se tornou um excelente professor de espanhol e isso é um dos orgulhos que eu tenho como pessoa de ter ajudado esse cara a se tornar esse cara um louco especial que é. Esse pai, esse marido, esse professor, esse educador, educador que o Diego se tornou e que o espanhol ganhou mais um baita professor. Diego, o dia que você está dando aula agora? Agora, nesse instante, eu estou aqui no universitário. No universitário. Estou ali em Dóia. Fizeram uma reforma bem bonita aqui. Eu estou dando aula em escola, também estou dando aula na Anchieta, no colégio do universitário também. Passei pelo Fleming, aí tive que sair por causa da Anchieta, por causa dos horários. Eu viajava muito pelo Fleming também. Dei aula no Leme, lá em Santa Catarina, Criciúma. Dei aula no colégio João Paulo também, então, já rodei um bocado. Coisa legal. Diego, como é que você está vendo agora, nesses últimos tempos, ainda mais agora que você está em escola, como é que você está vendo a importância e o ensino da língua espanhola dentro das escolas? Cara, isso é uma coisa que, assim, o debate está bem acalorado, né? Porque com a nossa... Foi retirada a obrigatoriedade do espanhol, né? E isso é muito louco, porque se a gente parar para pensar, a gente, como brasileiros, nós não nos enxergamos como latino-americanos, né? Isso é muito louco e a gente tem a tendência de dar mais importância à língua inglesa do que à língua espanhola. Não é que não se deva dar, mas a gente não pode virar as costas para quem tem boa parte aí da nossa vizinhança, né? Então, a gente tem um continente prioritariamente espanohablante e a gente virou as costas para isso. Inclusive nos instrumentos legais, como é o caso da BNCC, e isso tem prejudicado bastante, assim, tentar enxergar o mercado, tentar enxergar o planejamento do espanhol dentro da área da educação. Tem alguns esforços bem interessantes, né? Estão tentando aprovar várias leis, mas elas são muito regionais, né? Para tentar essa obrigatoriedade no ensino público, no ensino privado, nem que seja como optativa, né? Que é o que estava acontecendo antes e tinha um movimento já para tentar, e já estava em andamento para colocá-lo como obrigatório. É muito triste, por um lado, né, Dani? A gente vê que um idioma que faz parte da nossa história direta, né? Porque as pessoas esquecem que o Brasil, ele era dividido entre Portugal e Espanha, né, cara? A gente esquece, por exemplo, da importância dos jesuítas aqui, né? Dentro dessa construção histórica toda. E hoje, dentro de uma instituição jesuíta como é o Anchieta, eu percebo muito mais isso, né? Para ver, né, a gente precisa entrar numa instituição para poder beber dessa fonte e enxergar de forma mais clara. Então, assim, eu acho que é muito triste ver esse cenário, mas ao mesmo tempo eu fico muito feliz por ver que tem uma galera bem engajada, muitos professores bem engajados aí pelo movimento do falho espanhol e tal, para tentar colocar o espanhol nas escolas, né? Então, de volta, né? Trazer essa obrigatoriedade. Então, agora com o novo ensino médio, por exemplo, né? É pior ainda no ensino médio, porque, de fato, na maioria das escolas não haverá. E se houver nos itinerários formativos, e nesses itinerários formativos alguma coisa muito mais vinculada à questão histórica, cultural, que pode, inclusive, beirar aí a parte da história e da geografia. Então, acaba meio que criando uma disputa entre o pessoal das línguas e o pessoal das humanas, né? Então, me parece bem complicado, assim, uma situação bem delicada para esses novos tempos. É muito interessante isso que você coloca, né? Porque parece ser que isso está indo, vai na contramão de tudo o que, por outro lado, por exemplo, os concursos públicos, hoje em dia, eles estão se qualificando justamente por colocar o espanhol como uma das obrigatoriedades. Por exemplo, o ano passado, nós tivemos a inclusão da língua espanhola no concurso da PRF. No concurso de acesso para a rede diplomática, o espanhol sempre está lá. Enem, urgs e vestibulares, o espanhol é uma das línguas que está sempre colocada como a contrapartida. Enfim, o aluno escolhe entre espanhol e escolhe entre inglês. E me parece que isso vai completamente na contramão do próprio, da própria questão global, porque a Europa, por exemplo, ela estimula que o aluno aprenda além da língua mãe mais dois idiomas. O aluno, o aluno, ele deixa o colégio trilingüe ou em vias de ser trilingüe. Independente do idioma que escolhe, ele pode escolher o italiano, o francês, ele pode escolher o alemão, pode escolher o inglês, ele pode escolher quem quiser. Mas me parece que retirar a obrigatoriedade do espanhol das escolas é um retrocesso gigantesco. Uma coisa que nós conquistamos lá em 2010 e foi um momento assim que o espanhol ganhou, como tu colocou, ele ganhou o lugar dele que é dele de direito. E não é uma questão de trocar, ah não, o inglês ou o espanhol é o mais importante. Não. Longe disso, nós falamos com o nosso amigo Rafael, nosso irmãozão Rafael aí, que não é uma questão de ser um ou outro, é ser os dois. Claro. O ideal seria que o aluno sempre tivesse acesso às duas línguas, não a ter que optar por uma ou por outra. O aluno se enriquecer nesse ponto. E tu vê isso, nossa raiz, a nossa criação é dentro do pré-vestibular, nossa história é dentro do pré-vestibular e nós sempre passamos pela questão da escolha das línguas. E quantas vezes nós vemos turmas com mais gente no espanhol que no inglês? Isso é muito louco, esse cenário mudou de novo, porque a forma como os vestibulares, principalmente da URGS aqui para nós, como eles têm aplicado as provas nos últimos anos, deu uma invertida nisso, porque esse é outro problema, a nossa educação é muito conteudista, porque sempre tem o vestibular na ponta. Então, isso também me parece ser um ponto importante, porque a língua estrangeira, o estudo em língua estrangeira, ele desperta para todo mundo, ele abre as portas para uma cultura gigantesca, incrível e geralmente diferente daquela nossa. Mas a gente tem sempre o vestibular na ponta, tanto é que as nossas aulas eram prioritariamente dependendo de texto, gramático, vocabulário com foco na prova. O que perde, digamos assim, até o tesão um pouco de quem está aprendendo a língua, porque o barato é estudar a música, estudar a dança, as comidas, é essa a graça da língua estrangeira, porque te abre portas para isso. A língua estrangeira nunca pode ser desvinculada da sua cultura. Lógico, ela é cultura. Ela é cultura, perfeito, ela é cultura viva. Então, eu lembro quando eu fui a primeira vez para a Espanha, e eu estudei tanto, cara, na verdade, começou assim, eu estava vendo aquela série Isabel de Castilha, La Reina de Castilha, e, cara, eu apaixonei por aquela série, assim. Eu gosto muito dessa época medieval da Espanha, sabe? Depois, estava acompanhando a série do Carlos V e El Rei Imperador, e é um barato, porque a gente descobre coisas nossas aqui, sabe? E aí, vendo essa série, eu comecei a ver os lugares e eu digo, não, eu vou ter que ir lá. E aí eu lembro que quando eu fui para a Espanha, eu estava interessado em ver a parte medieval da Espanha, saca? Porque eu tinha vivenciado aquilo na série, tinha estudado aquilo, e, em loco, te desperta para uma série de coisas, Agora a gente teve dia 12 de outubro, Dia de la Espanha, dia de respeito à diversidade cultural, por exemplo, aqui na Argentina, dos pueblos originários em Peru, e compreender como é que se deu todo esse movimento, né? Espanha, América Latina, carteliano, espanhol, aquela coisa toda, é um barato, sabe? E vai te abrindo a cabeça para uma série de formas de se relacionar com o idioma. Então, é uma pena que o vestibular ainda seja o nosso grande guia nesse processo todo, sabe? E não o conhecimento, a cultura, a vivência, a interculturalidade, sabe? Eu acho que a gente ainda tem muito que caminhar para mudar a perspectiva do processo educativo, assim, nas escolas, no próprio pré-vestibular, em função do próprio exame, que a gente sabe que tem que ter, mas, né, alguma coisa tem que ser mexida, né? Só que leva tempo, políticas públicas, uma série de questões. É verdade. Não, e essa questão que tu aborda na cultura, né? Pô, cara, imagina a gente poder mergulhar na cultura latino-americana, na questão, eu falava sobre isso justamente no dia da espanhidade, né? No programa da semana passada, eu falava sobre isso, por exemplo, a questão da interculturalidade, dessa mescla que tem entre o indígena e o espanhol, que gerou, que teve uma grande influência sobre a própria língua espanhola depois, né? E é muito louco isso, porque quando tu fala, ah, quando eu fui na Espanha ver as coisas medievais, né? As pessoas, às vezes, podem não entender, porque, claro, a nossa história Brasil é uma história muito curta, uma história de 500 anos, 500 e poucos anos ainda, né? Mas quando tu pisa na Europa, por exemplo, tu tem a oportunidade de pisar na Europa, né? E tu passa a ver, tu passa a ver aquilo com os teus próprios olhos, tu diz, pô, isso aqui é história de verdade, né? Isso aqui é história milenar, né? Eu me lembro quando eu estive na cidade do meu avô, que era Balaguer, perto de Lerda, Balaguer era a capital da Cataluña na época, e eu estive no castelo que foi cercado pelo Fernando II de Aragón pra poder fazer, pra poder conquistar a Cataluña e capturar esse vice-reino pra ele de novo. É, e engraçado que assim, muita gente me pergunta, os alunos perguntam ainda, mas por que tem tanta briga na Cataluña, senhor? Pô, cara, vou ter que parar agora pra ter o seguinte, resgata toda a história da Cataluña e me diz quando que não teve conflito na Cataluña, quando que não teve disputa por aquela terra, vocês entendem? E aí tu começa a compreender que é um processo muito longo, muito antigo, e que não vai acabar assim. Aí tem gente que começa a meter o BD, dizer que a bobagem, aquela bobageada de sempre, que tu deve ter escutado várias vezes, que é a mesma coisa que o Rio Grande do Sul queria se separar. É um pouquinho diferente. É um pouquinho diferente. É uma baita de uma bobagem. Porque falta porque falta envolvimento cultural, falta, entende? É que as pessoas não entendem, por exemplo, que a Cataluña, já que tu tocou na Cataluña... Infelizmente, está limitada, me parece um pouco a esse processo que a gente tem de novo. Sim. É. Já que tu falou na Cataluña, a Cataluña não trouxe muito louco, porque ela teve uma história independente, ela foi um país independente durante muito tempo. Sim. Então, não é uma comparação que a gente pode fazer com o Rio Grande do Sul e com o Rio Grande do Sul, nem independente foi. Mauro e porcamente foi independente durante um ano e meio, era isso. A Cataluña não. A Cataluña tem uma história de independência e a própria questão do catalão, de falar o catalão, da língua própria. Claro. Eu me lembro quando eu estive lá, o que me surpreendeu, eu estava visitando a família e aí um tio meu, um tio já, um senhor de idade na época, ele me pergunta, e tu, chaval, quando eu vás à Espanha? Chaval. É, chaval. Eu digo, chaval, quando eu vás à Espanha? E eu, na minha cabeça, eu estou na Espanha? Não, eu estou na Cataluña. Não. Eu não estou na Espanha. Eu estou na Cataluña. E eles têm para isso, eles têm isso para eles, isso é uma coisa muito doida para eles, tu não consegue entender, tu não consegue dimensionar isso. E tu vê que eles só dobraram, eles só impediram a independência da Cataluña por um ato, foi uma quebra da Constituição. Sim. E uma questão econômica, Caixa, la Caixa de Cataluña, ela ia deixar a Cataluña e ia para a Espanha, ia para a Valência. Tinha até uma... Então teve todo um movimento político que impediu isso. E tu que gosta de falar bastante de filmes e séries, tem que dar um espetáculo sobre Dos Catalunhas para o pessoal. Cara, tem várias séries que... Esse filme é legal, esse documentário é legal, porque ele é recente e eu acho que ele é um debate bem interessante para que as pessoas comecem a entender um pouquinho. E é muito massa, acho que a série também, essa que eu te falei, é fantástica. Ela tem na Globosat não tem no Netflix, não tem nas últimas, mas ela tem na Globosat e eu acho que ela tem num que... Claro, tem lá que eu não lembro qual é a plataforma. Tem duas séries em catalão que são muito boas, muito bacanas do cara aprender, que dá um pouquinho desse negócio, que é Merlin. Merlin, claro. Merlin, muito boa. E... Se eu não tivesse conhecido. Muito boa também. Ela se passa em Barcelona, mas ela não aborda esses temas. Mas é bem legal. Então, é muito legal falar contigo sobre isso e a gente abordar essa questão cultural. Porque olha só, em poucos minutos aí, tudo que o idioma nos deu. Esse banho de cultura aqui, cara, esse banho de cultura que a gente está levando e levando para os nossos ouvintes aí, telespectadores, webspectadores, de quantas coisas tem. Isso que a gente está ficando, está focando na cultura da Espanha. Agora, se nós descermos para a Argentina e Uruguai, se a gente for para a China... Olha aí! Olha aí! A ideia da América Latina invertida. Exatamente. Que é uma questão cultural. Essa ideia de norte e sul é uma questão cultural. Totalmente cultural. De cima que está abaixo. Exatamente. A gente chega nos mexicanos. O que é cultura mexicana? Então, a gente tem essa questão da abordagem e aí as escolas vão tirar isso tudo. Vão tirar esse acesso dos nossos alunos a esse tipo de cultura. E como tu falou, vai ficar na mão do historiador e do geógrafo. As escolas em si, não. A gente vai perder nas escolas. Vai perder nas escolas. Porque a política acabou implementando isso de alguma maneira. a escolha política determinou que na BNCC não precisaria. Tu sabe que eu estava falando agora da América Latina? Eu estava lembrando... É muito interessante que eu estava falando com o Rafa esses dias sobre a questão da pronúncia. E se a pronúncia é mais espanhola. Eu lembro de duas situações. Na verdade, uma é uma situação que eu lembro contigo e a outra é uma vivência que eu tenho tido. A primeira foi... A primeira vez que tu me conheceu que tu me pediste para ler um texto. Eu nunca vou esquecer disso. Que a primeira... Eu não lembro do texto, mas eu lembro da primeira palavra, da primeira expressão, que era Ele nasceu. Quando eu te disse nasceu... Quase eu leio. Eu lembro disso. Tu disse que pode parar de ler. Está pronto? Está pronto. Porque, claro, a maioria dos professores que eu tive de espanhóis, eles eram espanhóis. Eu tive um professor na PUC que era... Ah, esqueci o nome dele. Tu lembras? O... De Valladolid. Sim, o Valladolid. De Valladolid. E era fantástico ele, né? O Valladolid. E ele tinha esse acento bem marcado, né? Mas hoje eu convivo muito mais com latino-americanos. Sim. Então, embora eu ainda mantenha o CCU, eu tenho hoje a tendência de usar a terceira pessoa do plural. Ou a segunda. E isso é uma construção que vai acontecendo. E mesmo com nós professores. Com certeza. E ela é totalmente natural e faz parte, claro, numa prova tu tens que optar, né? Porque numa prova tu vai ser avaliado por isso. Por civis ou não. A formalidade, a informalidade, etc. Vai ter que escolher alguns registros, né? Mas fora isso, na comunicação, o processo comunicativo tem que ser muito fluido, né? Tô tranquilo. E isso é bem interessante. Isso é bem legal de pontuar. Porque as pessoas também não precisam ficar achando que o Portunhol tá errado. Não, o Portunhol, ele faz parte, é aquela língua intermediária que a gente vai ter que fazer o uso, como vocês estavam falando, né? E que é um barato. Que é um barato. Isso é um barato, né? É muito legal essa questão justamente que tu tá falando, né? O professor se constrói. O professor se constrói. Eu tava comentando no... Acho que foi um dos programas e depois com o Rafael que uma das minhas melhores professores de espanhol não falava bem espanhol. Sim. Ela não falava bem espanhol. Isso é uma coisa muito doida. Mas eu vou dizer, como é que alguém pode ser um bom professor e não falar bem espanhol? Porque ela criou um... Ela criou um mecanismo. Ela não tinha condições de falar o R. Ela falava R. Então ela falava rojo. Fica feio. Fica. Mas todo o conhecimento e toda a questão que ela sabia e todo o conhecimento que ela agregava passava por cima dessa pequena falha. Claro. Então, na verdade, o importante... E é isso que é legal quando a gente conversa sobre língua e sobre ensino de idioma, especificamente da nossa, da nossa área espanhol, o importante é o cara conseguir se comunicar. O importante é o cara conseguir se comunicar. O cara conseguir passar aquela mensagem de uma forma correta, mesmo que tu trupique em alguma coisa, que tu, infelizmente, não saiba alguma outra palavra ou erre uma pronúncia que a gente está falando, bom, não tem problema. Falávamos outro dia no inglês, o Royce Gracie, campeão do UFC, falava inglês carioquês. Sim. I want to thank my father for everything that you love. Tu lembra de uma galera, tu lembra do Joel Santana, que uma galera que estava debochando o Joel Santana? Cara, o cara está falando inglês e as pessoas entendem, entendeu? É isso aí. E aí que está, e eu acho que isso também é um ranço que a gente tem, né? Claro. De menosprezar, principalmente, o espanhol e quem fala aquele inglês é muito marcado, então a gente já ouviu muita piada, a gente sabe que em tom de brincadeira e tudo, mas isso perpetua um comportamento. É verdade. Então aquela coisa assim, ah, como é que é, sei lá, mesa em espanhol, ah, é mesa, como se ser diferente fosse uma grande vantagem, né? Ou quando eles pegam no nosso pé e dizem, metem um ditongo. exato, metem um ditongo e tal. Isso é uma forma também de menosprezar um pouco o idioma. Bom, como se precisasse ser diferente para ser melhor ou pior. Se a gente for analisar por esse ponto de vista, o inglês é muito pobre, porque tem menos variações verbais, por exemplo. Claro que não. São apenas estruturas diferentes. Assim como toda e qualquer língua latina, o espanhol vai ter mais desinências, mais flexões, porque assim é o italiano, assim é o português, assim é o francês. E isso tem a ver com história, tem a ver com cultura, tem a ver com interferência de outros povos. Então, eu acho que a gente tem que mudar um pouco esse comportamento, de banalizar a brincadeirinha menosprezando. Vamos fazer um movimento inverso, vamos incentivar, vamos dar força, vamos valorizar. é isso aí. Eu acho que esse é o caminho e é nosso papel como professores de espanhol que somos, levar isso adiante. Claro. Continuar. E mesmo que nos tirem um tempo das escolas, a gente continua aqui. Ah, sim. A gente continua aqui para os amantes do espanhol, para as pessoas que querem aprender, para as pessoas que querem evoluir, aprender esse idioma, que é só falado por quase 700 milhões de pessoas do mundo, de forma direta. Só 700 pessoas. Milhões de pessoas no mundo. A gente só fica atrás do inglês e pau a pau hoje em dia e do mandarim, obviamente, por motivos óbvios, por questão populacional. Mas, enfim, a gente continua levando o nosso amor pela língua adiante. Diego, se alguém quiser te procurar para ter aula, como é que ele tem que fazer? Procura ali nas redes sociais, no Instagram, arroba professor Diego Marques. Estamos aí. Fiquem bem à vontade. Redação também é contigo, né? Redação em português. Geralmente, letras portuguesas e espanhol é o que a gente sabe fazer. É o que a gente sabe fazer. Diego, foi um prazer ter te recebido aqui. Foi muito bom esse papo aí sobre espanhol. Cara, só quero te dizer que voltarás. Voltaremos. Voltarás. também, meu irmão. Fiquem paz. Muito obrigado por tudo. De nada, estamos juntos, sabes que aqui estamos. Vale? Até sempre. Cuídate e até sempre. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.